Você imagina se no dia a dia as coisas estão mais caras, pesando no bolso, no orçamento da família, você imagina para a merenda escolar, que é uma das principais refeições para muitos alunos que vão às escolas também para se alimentarem, obviamente para aprender, mas também para se alimentarem. O detalhe é que os repasses voltados aí à compra de merenda escolar, eles não têm aí reajustes há mais de seis anos e agora parece que vai ser melhorado esse valor que vai beneficiar através do FUNDEB, que é o fundo destinado para a educação, entre eles também destinado para a compra de merenda escolar. Vamos ver. Após reunião com o presidente Lula, o ministro da Educação Camilo Santana afirmou que em breve o valor da verba repassada para o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser ajustado. Há seis anos que não há reajuste na merenda escolar, que é o repasse que o FNDEB faz para municípios e para estados. Então o presidente está autorizando que a gente faça um estudo e em breve também ele vai anunciar o reajuste, o aumento nos recursos repassados para estados e municípios. A ideia é fazer isso antes mesmo do início do ano letivo, a partir de fevereiro. O ministro voltou a afirmar que outra prioridade é a retomada de obras de creches, escolas e outros institutos de ensino paralisadas por falta de repasses de verbas federais. Além disso, o governo quer impulsionar o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem, gerenciado pelo INEP, teve em 2021 a menor taxa de adesão da história, com pouco menos de 2 milhões de estudantes. Nós estamos nomeando o restante da equipe nos próximos dias o presidente do INEP e nós vamos acelerar e fazer uma campanha importante para reativar e estimular os nossos jovens a participarem do Enem.